Bárbara Branco canta música do genérico Nova Novela Flor Sem Tempo Bárbara Branco dá voz à música do genérico da Nova Novela da Sique Flor Sem Tempo O clássico Flor Sem Tempo, originalmente cantado por Paulo de Carvalho, ganhou uma nova roupagem pela mão do maestro Martim Sousa Tavares que é responsável pelo arranjo e direção de orquestra. O cantor FF ajudou Bárbara Branco na composição vocal. Bárbara Branco